Boa noite, pessoal. Chegou quinta-feira e temos uma polêmica hoje no canal. Pois é. Gente, muita gente fala que a cerveja Heineken é igual ao mundo inteiro. E muita gente fala que é impossível a cerveja Heineken ser igual ao mundo inteiro. Então, nós pedimos à produção para ir atrás e trazer alguns exemplares da Heineken pelo mundo. Isso aí. E hoje eu estou aqui com o meu grande amigo Mestre Cervejeiro da Cervejaria Roots de Curitiba, o Deva. Muito obrigado pela presença. Obrigado. E eu estou aqui com o meu grande amigo Luiz Marcelo Buda, que manja muito, autodidata, degustador, apreciador, apaixonado. Mais ou menos. Mais ou menos. É. Ele acha que ele pega leve, mas não é verdade. Bom, a gente precisava juntar mais gente para dar essa opinião, né? Será que a cerveja Heineken é igual ao mundo inteiro? Ou não? Vamos para a vinheta. Depois da vinheta a gente começa essa discussão. O que é que ele pega? O que é que ele pega? O que é que ele pega? V é muito, muito extraordinário E é ainda mais do que você adora e ama V é muito, muito extraordinário E é ainda mais do que você adora e ama E é ainda mais do que você adora e ama E é ainda mais do que você adora e ama E é ainda mais do que você adora e ama Olha pessoal, a gente está aqui pensando qual a ordem melhor Para a gente degustar elas e analisar Posso dar uma sugestão? Vai lá Tem que ser pelo criador, país de origem É a minha opinião A raiz da questão? Acho que é onde surgiu Correto É, nós temos sorte de que o Marcelo Há quase muita gente E ele conseguiu dois contatos para a gente Que trouxe uma cerveja da Holanda E uma cerveja da África do Sul É isso aí Palmas para o Marcelo É isso aí, bro Muito obrigado, antes de mais nada Vamos seguir, ó A raiz, o nascimento, o início de tudo Era na Holanda Então a gente vai começar pela Holanda Posso contar uma história aí Como surgiu lá? Deve, por favor Acho que o canal deve ter falado da Heineken em algum momento Já, já falamos Mas eu acho que é importante dizer que a Heineken É uma das cervejas que ela começou Não fazendo a cerveja que a gente conhece hoje Que é clara Ela fazendo a cerveja escura Para os operários de produção Lá na Holanda E com o tempo A Heineken entendeu o seguinte Bom, por que que meus operários Têm que tomar a cerveja escura? Que era o tradicional da época E o seu Heineken lá Ele resolveu fazer o seguinte Não, meus operários vão tomar a cerveja clara E ele começou a Heineken Que virou um grande sucesso Desde então Bom, vamos para a história da Heineken Eu não sabia desse detalhe não Não sabia Isso aí eu vi numa visita que eu fiz na Heineken Tanto no Brasil quanto na Holanda Contaram a mesma história Então deve ser verdade Deve ser verdade É Legal, bem interessante Então ó A nossa Heineken holandesa A gente conseguiu a latinha É 269? É, 269 269 Nós vamos colocar as outras não? Para comparar cores, essas coisas? Ah, essas coisas? Podemos, podemos Vamos sim Já vamos abrir todas Para a gente poder comparar as cores aqui, tá galera? Que formação de espuma, né? É Essa é da África do Sul África do Sul E a África do Sul Essa cerveja Foi a Letícia A sobrinha da minha esposa Que foi fazer uma viagem lá E eu pedi para ela Traga uma para o canal Papo de Beer E ela Prontamente nos atendeu Muito grato Muito grato aí Letícia Muito obrigado mesmo A gente sabe que Quando viaja assim É difícil, né? Montar mala Bagagem Excesso e tal Então agradeço de coração A parceria Essa aqui Gigantona É uma lata Que eu mesmo trouxe Aqui Lá eu comprei Na Argentina E ela é feita na Argentina Mesmo Fabricação da Argentina Vamos tentar pôr tudo no mesmo nível É difícil, né? Essa aqui eu acho que eu larguei muito do alto, ó Deu uma exagerada na espuma E a próxima E a próxima Brasil, né? A nossa brasileira E aqui nós vamos trabalhar com dois tipos, né? Lata e long neck Isso Depois nós vamos falar a diferença disso aí tudo Isso Pô, o Devo é profissional até no serviço, cara Olha, olha Ficou tudo torto Até o Marcelo, cara Vocês ensaiaram, né? Você profissionaliza Bom, de cor, de cara, eu tô achando igual Isso é inserido Bom, uma coisa que eu quero deixar claro antes De a gente começar a degustar aqui, galera A receita da cerveja Heineken Que a gente conhece É realmente a mesma receita Usada no mundo inteiro, tá? Uma receita que foi criada lá na Holanda Pelo mestre cervejeiro da Heineken E ela é... Onde a Heineken monta a fábrica Ela usa a mesma receita Inclusive, se não me engano É a mesma levedura que é usada, né? Exatamente A Heineken, ela tem uma tradição E ela foi uma das primeiras cervejarias A fazer cultivo de levedura 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 é o nosso organismo Que vai fazer a fermentação da cerveja, né? Então, seu Heineken, lá em 1873 Isso Seu Heineken fez isolamento de leveduras Ele era um pesquisador fanático dessa área E ele isolou a levedura chamada levedura A Que é o que dá a característica de sabor e aroma da Heineken Que é uma das características E ela é a única cerveja no mundo que usa a levedura A É, foi batizada por ele Patenteada por ele Perfeito E a mesma cepa que é usada lá na Holanda Que é usada na África do Sul, no Brasil Vem para o cultivada e faz a expansão para a produção em grande escala Então assim, eles nunca deixam a levedura acabar E elas vão se reproduzindo E um detalhe muito legal que eu, nos passeios que eu fiz Essa cepa da levedura é a mesma lá de 1800 e pouco Que vem sendo cultivada até hoje Esse é muito bacana Maneiro, né gente? Você vê que existe uma tradição Toda uma história por trás da parada mesmo Tá, a receita então é a mesma, a levedura é a mesma A gente não pode dizer isso do lúpulo utilizado Nem do malte utilizado A gente pode dizer que é o mesmo tipo É, a ideia é para ser basicamente iguais, né? Mas agora vamos ver porque você tem malte sendo produzido em regiões diferentes Os lúpulos até podem ser de regiões iguais Mas um grande fator aqui que nós vamos falar Que é uma polêmica na cervejaria São a água Nós suamos daqui a pouco isso aí Show! Então vamos para a primeira degustação Pode abrir! É hora do gole! É, a minha espuma já baixou A minha também? Muito Aqui olhando as 5, né? Eu ainda vejo as brasileiras aqui mais especificadas É verdade! Mas também por exemplo que vai ser de servida, certo? É, mas... A minha olandesa está bastante também É, vamos ver agora que a gente mexeu, né? É Eu percebi aqui na Argentina Bastante gás Bastante... É... Caponatação Caponatação E... A brasileira Quando a gente olha aqui na garrafa Eu vejo uma coloração um pouco mais escura Não sei se você percebe isso Será que não é o fundo aí do seu... É... Não sei! É... É... Eu investi isso na carbonação dos brasileiros É... Aparentemente está mais mesmo A pelagem está maior Tá... Uma coisa que eu estou achando curioso também É que as cervejas que vocês serviram aqui Teve mais formação de espuma Deixou rendado a belga no copo, né? É isso aí As minhas aqui... Acho que eu fiz pouca espuma Vamos lá O Delva já matou a holandesa Já matou a holandesa Saúde É... O cara já matou, né? Mas eu acho que a gente veio aqui pra beber, né? Um maltado bem interessante eu achei nessa holandesa aí Olha... Eu estou alguns dias sem beber Heineken Até porque tinha a previsão da gente gravar isso aqui Eu não queria me deixar influenciar Eu sou o cara que costumo falar que se eu participasse num teste cego E tivesse a Heineken no teste cego Eu acho que seria uma das vezes que eu acertaria Porque eu já bebi bastante Heineken Essa aqui eu não diria que era Heineken Eu ia errar também Eu ia falar exatamente isso Eu... Eu achei ela um aroma totalmente diferente do nosso padrão Heineken Que a gente conhece E eu senti bastante malte nela É... Ela é mais adocicada, né? Interessante Você também concordou? Concordo Exatamente Vamos pra segunda que é a África do Sul? África do Sul Vamos lá Nossa, aqui sumiu o aroma todo eu não senti nada Exatamente, aroma não tem Aqui eu senti já um pouquinho mais de amargor É... Diferente da outra que tinha um do Sul e um maltado, né? A hora que você joga ela na ponta da linha você vê uma amargor vindo mais presente A outra você fecha com o maltado ali, aquele abosicadinho Bem interessante É... A holandesa... Já achei diferença aqui sim Uhum Vamos pra Argentina? Vamos Essa De aroma achei que era a mais fraca de todas Então também achei... Achei pau a pau com a África do Sul Bem fraquinho aroma Todas, gente, a cor é muito similar e a espuma é bem branquinha de todas, tá? A cor... A cor não dá pra você falar a decoloração diferente não Mas ela tem uma carbonatação um pouco mais forte, né? Mais forte Argentina? É E ela fecha um amargor diferente Já aparece um pouco mais do que a gente fala do amargor rank Pois é Essa última, viu? É... Minha opinião aí O que mais deixa presente nela é a carbonatação É... Na ponta da língua ela é muito forte É... Você sente, né? O frisante ali... Exatamente Vamos então para as brasileiras? Vamos tomar uma... Ah, 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 ah E cê me ganhou na hora Ah, ah, ah Ah, ah, ah Já fecha a gente no altar Saindo de lá e indo direto pro bar Vamos lá... Primeira latinha, né? É... Essa primeira... A gente pegou a versão em lata Que é a lata de 473 ml O famoso latão Eu conheço gente que fala que já sente diferença de sabor do latão pra latinha É... Eu já expliquei assim, ó Gente, não tem como É a mesma cerveja, vai pra lata O que que pode influenciar no sabor? Nesse caso de latão pra lata 350 E pra latinha de 269 Acredito que só a logística É... É... Por mais que a cerveja tenha uma validade Mas vamos lá O condicionamento dela ficou muito... Uma cerveja mais tempo parada nunca vai ser uma cerveja igual Uma cerveja mais triste Pois é, eu acho que pode ter diferença Mas em termos de produção Ah, o caminhão ficou mais no sol Daqui você pegou A outra não Exato Mas não vai ter diferença nenhuma Eu também acho que não tem Então Vamos lá É, agora a minha opinião Nossa, é completamente diferente Mais gritante Completamente diferente Mais gritante E ela tem um final diferente, né? É É Parece mais aerada Não sei É, é E o aroma O aroma É... E assim, a gente tá falando da latinha Ainda não é o aroma Highly que a gente conhece Mas pra mim, das quatro, então ela é mais gritante assim É É Mais gritante Pô galera Fiquei triste agora Viu? A holandesa é topzera Ferra Vamos pra long neck Vamos pra long neck É Aqui 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 é o aroma Highly Olha o aroma Esse é o aroma do lightstruck, né? É É muito presente, né? Nossa senhora, diferente demais, né? É É E aí, acho que a gente pode comentar o aroma long neck ali Acho que o Luiz pode passar a long neck lá pra nós, né? Pra gente fazer Provavelmente, né? Você já deve ter comentado no canal Mas podemos afirmar aqui O porquê que nós temos esse aroma, né? Como você falou o aroma, você falou tão bonito É o lightstruck É isso aí Que o pessoal chama pro coloramento do que? Cheiro de gambá Queria um gambá desse, né? Na cerveja a gente fala assim Criou grama, né? Porque ele lembra o morbaço, né? De grama É O casco verde Ele 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 pega a luz E faz uma foto oxidação na cerveja E essa foto oxidação Ela oxida o lúpulo que está aqui presente E dá O que seria um erro técnico Mas que pra Highly que virou o grande É X da questão Virou a marca dela Virou a marca Tem gente que vai atrás da marca por causa do lightstruck Olha que interessante Esse aí foi um dado que eu conversei com diretores da Heineken Aqui no Brasil A Heineken long neck no Brasil Ela representa 70% das vendas E 30% das latinhas E o Brasil é o pouco país que vende mais long neck do que lata Porque o pessoal entende que a long neck é uma qualidade melhor que a lata E nós sabemos que seria o oposto É Eu falo pra todo mundo Se a gente estiver falando de preservação Lata é melhor Essa aqui ó O mestre semelhante não me deixa mexer Você não tem luz sendo envolvida Você não tem o que nós chamamos de headspace O que é headspace? A latinha Ela é envasada até a boca Aqui não A gente tem que ter um headspace que é um espaço vazio Porque você vai fazer pasteurização As moléculas vão se mexer Isso influencia Isso influencia no espaço que ela tem de contato com oxigênio ou não Isso aí Na lata não Só que pro Brasil esse erro técnico da Heineken virou o maior trunfo dela Então eu nunca vou esquecer novamente falando das visitas que eu fiz E na Holanda eu cheguei e tomei no tanque a cerveja E a hora que eu tomei no tanque eu virei para o almoço e falei Mas cadê o cheiro? Ela que cheiro? Eu falei o cheiro da Heineken Primeira coisa que ela falou você é do Brasil né Eu falei isso não esse cheiro você tem na long neck Isso faz muito tempo que eu fui nem pensar em fazer cerveja Aí ela me explicou lá na fonte que é o que tá no casco E a cerveja de casco do vejo vocês podem observar vai ter sempre esse aroma característico né Que pra nós aqui é o famoso aroma Heineken que é o que ele te ama né É você pode questionar aí agora Pô mas a Estela não é igual a Heineken A Spaten não é igual a Heineken A Bex não é igual a Heineken Nem a Império Lager é igual a Heineken A gente não tá falando isso cara A gente tá falando que existe um erro Que é causado pela passagem da luz no casco verde Em contato com a cerveja que é a foto oxidação Foto oxidação Foto oxidação E assim vamos deixar bem claro Esse erro não quer dizer que a cerveja está estragada ou está ruim Foi um erro que virou uma característica de produção A gente costuma chamar de defeito Mas é um defeito Sabe quando você faz uma cagada e dá certo? Isso é Os grandes experimentos da humanidade acontecerem erros Microondas Você sabia que o microondas foi desenvolvido Um acidentalmente O cara estava com um chocolate no bolso Trabalhando ondas de radiação E quando ele estava trabalhando aquelas ondas Que a gente tem no microondas Ele falou Nossa mas derreteu o meu chocolate? E ele falou Opa essa onda derreteu o chocolate? Não me derreteu Tinha algo ali E ele descobriu o microondas Então assim Os erros eles servem Os erros eles funcionam Só uma salva de palmas para o inventor do microondas Beleza E se nós tomarmos mais aqui Nós vamos contar mais histórias Tem mais Heineken? Menção honrosa O bigode vai trazer para a gente agora uma menção honrosa Agora é o prêmio honrosa Olha só moçada Isso aqui também é holandês Eu sei que tem no Brasil Mas esse veio da Holanda para nós E o bigode está nos servindo aí Obrigado bigode Vamos ver se tem diferença também né O nosso carrilzinho Heineken Bonita a cor hein Agora vamos ver Não tem o cheiro da Heineken Brasileira mesmo Não tem Na verdade ela tem o cheiro da Heineken Brasileira A primeira Está aqui ó Desculpa eu não gosto muito de usar a palavra cheiro Mas o aroma O aroma né É Essa disparada melhor Hum Com certeza E assim Acho que agora a gente pode Tentar Decifrar o enigma de tudo Mas por que a diferença Vamos lá Vamos lá Eu acho que é importante Porque a ideia aqui Não é como você falou Não é dizer qual é melhor ou pior Até porque gosto A gente sabe Que cada um vai achar O que é mais interessante Mas tecnicamente A gente vai tentar Falar um pouquinho né Já que a gente já descobriu Que a levedura é igual para todas Os maltos muito provavelmente são iguais Apesar de Terem produções de maltos no Brasil e fora Então é assim No meu modo de enxergar Aí você vai me corrigir É assim O malt é o meu Tem que usar o malt Munique Pilsen É o meu malt Só que é o malt Munique Produzido No Chile É diferente do malt Munique produzido no Brasil É a mesma espécie É a mesma espécie Eu fui no Chile E lá tem plantações de uva No terroir Aí tem outro terroir Na beira do mar A mesma espécie de uva Mas será que é exatamente o meu sabor Não sei Exatamente Então quando você pega a uva Você pode ter produtos diferenciados E na cerveja não vai mudar pessoal Então mesmo o malt Pilsen do Brasil Argentina E Europa Você vai ter a mesma espécie Pilsen Como você citou o exemplo da uva e tal Porém os plantios vão ser diferentes A explicação técnica mais plausível Para a gente explicar essa grande diferenciação E aí vem um grande enigma Água Água da cerveja muda É Paraná São Paulo E o Luiz vai me falar muito bem Porque Nós somos na mesma época Eu sou mais velho É Quer dizer que eu sou velho E eu lembro Mas isso está aparente É Eu sou jovial Mas a gente já escutou muito E talvez você lá no seu Rio de Janeiro A cerveja Brahma de Agudos Era melhor Que a Brahma de Curitiba Da minha querida Curitiba E ficava sempre aquela questão É melhor É diferente E aí eu posso explicar para vocês A água faz diferença? Sim Faz diferença E por que faz diferença? Uma grande cervejaria Necessita estar alocada Ao lado de um grande rio Vamos dar um exemplo Ponta Grossa Heineken está do lado de um grande rio Você pega a nova fábrica da Ambev em Tibagi Tem o rio Tibagi passando ao lado Enfim Nós vamos citar situações aqui Aí o por que disso? A minha cervejaria Lá em Curitiba A gente pega água Que nós chamamos de água da rua Aqui no Paraná chama Sanepar É a empresa que trata a água Porque eu não demanda Numa grande quantidade de água Como as grandes cervejarias Hoje uma cervejaria artesanal Usa seis litros de água Para fazer um de cerveja Cerveja Não chope Uma grande cervejaria Usa em média Doze litros de água Mas a cerveja ou chope Não é a mesma? A grande diferença É que a cerveja Necessita do processo de pasteurização E para o processo de pasteurização Ele demanda Você gastar energia Para resfriar E aquecer e resfriar o produto E ele usa mais água também Usa mais água Exatamente Então assim A gente está falando Do dobro de consumo de água Uma cervejaria artesanal Para uma cervejaria De grande produção Então assim Grandes cervejarias Precisam estar do lado De grandes rios E aí a gente vai ter Os interpéries naturais Dos rios O que é isso? A água vem do rio Passa por rochas E aí você vai ter mais cálcio Magnésio Coisas que não vão interferir No sabor da cerveja O que nós não podemos ter na cerveja? Íons Por exemplo Cloro, flúor Que vão interferir na fermentação Esses íons Assim a gente vai ter filtros Que vão fazer o tratamento da água Para que você tenha uma água cervejeira Porém Como nós observamos A gente tem uma série De diferenças aqui E eu posso ter a certeza Que essa série Vai estar muito influenciada Na questão da água Claro E outros processos aí Que a gente pode vir a discutir Mais profundamente Mas te pergunto eu Hoje O que eu aprendi Nos meus estudos Você veja que Já é bem simples Para as cervejarias Trabalhar a água E deixar a água Do jeito que você quer Padronização Padronizar a água Ou você quer ela mais dura Ou você quer ela mais mole Sim Isso foi o grande desafio Quando a Ambev assumiu A operação O grupo atual Que era o seguinte Eu vi uma palestra Do Lemans Onde ele fala O seguinte Olha A Ambev hoje Na época Nós temos uma Excelente cerveja Cerveja em tal região Uma cerveja mediana aqui E uma cerveja que não é tão boa lá E você Nós precisamos do que? Padronização Primeira coisa que ele foi Processos Segunda Insumos E terceira ele foi A água tem que ser padronizada Por mais que você tem uma estação De tratamento de água Por mais que tem tudo isso Você tem os intempéries naturais Que é muito difícil você retirar Então em cima desses intempéries Você tem essas peculiaridades Ambev ela foi corrigindo dentro do nosso Brasil Agora África Holanda Argentina E você está falando de fábricas Totalmente diferentes Do grupo aqui Heineken e nós estamos falando Pode acontecer Essas diferenciações Perfeito Mas você Agora Minha pergunta pessoal Para o Beva Você acredita que a Brahma de agudos É melhor? Realmente? Você acha que o fato dela ser de agudos É melhor? Porque a própria Ambev disse que não Que hoje em dia não existe mais isso Hoje não tem mais essa diferenciação Não tem mais Não Hoje não Eles trabalham lá A água para ficar do mesmo PH E Alcalinização E etc Eu não sei Hoje a Ambev vai desde água em sul Um custo padronizado Nessa palestra que eu assisti com o Lemans Ele falava justamente isso Olha eu preciso padronizar tudo Se não tiver padrão eu não tenho controle E ele estava certo nisso E ele acertou No momento que ele assume a Ambev A Ambev dispara em vendas E ele Nunca me esqueci a frase dele Você não vai tomar a melhor Vamos falar Brahma né A melhor Brahma da sua vida e nem a pior Você vai tomar a Brahma Ambev Então assim Ele padronizou E padronizar produtos é muito difícil Não é uma missão fácil E agora você imagina de continentes Culturas Cultura brasileira adora isso aqui Cultura europeia não gosta Então você tem vários fatores culturais Que estão envolvidos né Então por isso que a gente está tendo essa experiência aqui Que é sensacional Sensacional Esse eu tenho certeza que vai ser um dos melhores vídeos do canal Eu queria também O Deva aproveitar esse momento E te pedir para falar um pouquinho da Roots Como é que está esse momento da Roots Como é que faz para o nosso seguidor conhecer a Roots Claro Adquirir pela internet Vocês estão passando online Estamos Como é que está esse momento A Roots está sediada em Curitiba Você pode acessar o Instagram da Roots Roots Premium Beer A gente atende o Brasil todo A gente atende hoje com latinhas E o nosso forte hoje é atendimento regional Nos bares e restaurantes lá em Curitiba Mas a gente tem uma língua interessante Chamada Linha Lendas do Rock Onde a gente trabalha com artistas do rock nacional Que a gente considerou as grandes lendas do rock Eu tenho aqui um grande exemplar Você pode mostrar uma bacana Eu vou mostrar assim Eu vou botar imagens aí para vocês também Isso aí Galera Esse aqui é um exemplo do Nase A Nase Pale Ale com Jambu Uma cerveja aí muito legal O Nase é um grande Ela chega a ter aquele Tem Dá aquele leve amortecimento Claro assim O Jambu na cachaça Você tem uma quantidade muito grande Agora na cerveja a gente reduz um pouco isso aí Para não ficar brincadeira comprometida É uma amarração Exato Mas é uma pay way muito interessante O Nase é um grande parceiro nosso A gente faz a cerveja do Lobão A gente já fez a cerveja do Mingau do Trágico Que teve um episódio triste recentemente E de outros artistas Sérgio Brito do Titãs Digão do Raimundos O Graveto O Graveto O Ivan Enfim Tem uma galera muito legal do rock'n'roll aí Em breve devem vir novos rótulos Então quem quiser adquirir a Roots Para experimentar Os exemplares da Roots Pelo Instagram Consegue chegar no teu contato Isso Vanda lá no direct Acessa o site Enfim Tem um site direto da Roots também Tem lá também E você faz a venda online pelo site? Fazemos Fazemos Entrega o Brasil inteiro Isso Show de bola Então você que ainda não conhece a Roots Se você quiser saber mais Já falei tem vídeo no canal Você vai clicar aqui nesse link em cima E adquirir a sua Você vai conhecer Tanto as cervejas da lenda do rock Quanto as que não são da lenda do rock Porque tem bastante variedade As cervejas são fantásticas Eu posso falar Porque eu conheço Beleza? Quer adicionar uma coisa aí? É mesmo Eu só quero perguntar para você E aí Heineken Tem diferença no mundo inteiro? Ou ela é a mesma cerveja em todos os lugares? Tem diferença Tem diferença É agora eu vou Eu entendi o que você quer Eu entendi Provocou hein Provocou É entendi o que ele quer É assim gente Esse papo aqui Esse vídeo nasceu Por causa de um papo Que eu estava tendo com o Marcelo A gente estava tomando uma lumbar É isso aí Não sei se era lá no Sabor do Laude Não nós estávamos lá em Foz do Iguaçu Ah foi lá em Foz Lá em Foz Verdade A gente estava em Foz E eu teimei com o Marcelo Que a Heineken é a mesma no mundo inteiro Né? E ele falou Não, não é diferente No mundo inteiro E eu falei Que é a mesma Não é diferente Então assim Quanto tempo durou essa discussão? 8 horas? Ah foi até agora Foi até hoje Ah entendi É assim A receita da Heineken é a mesma Utilizada no mundo inteiro É uma receita padrão deles A levedura A É utilizada E o mesmo tipo de malte O mesmo tipo de lúpulo Eles utilizam na receita Agora tem diferença no sabor? Tem diferença no aroma? Tem diferença gente Tem diferença A gente fez o teste aqui Agora muitas coisas podem influenciar isso Essas diferenças A água como o Beba explicou A logística O tempo de produção Se ela ficou armazenada num lugar quente Se ela ficou resfriada Tem muita coisa né? A juventude da cerveja O envelhecimento dela Muita coisa pode mudar Mas eu dou uma maior palvatória Você nessa aí Porque na primeira vez Ele ganhou Os Marcelo Buda Tinha razão Palmas por ele Não é a toa que eu vi Beleza galerão Espero que isso tenha Você quer adicionar alguma coisa? Não? Tudo adicionado Beleza? Alguma pergunta aí da plateia Hoje nós temos uma plateia grande Que vocês não estão vendo Mas está Alguém aí em cima? Não? Beleza? Então assim ó Agradeço muito a presença de vocês Espero vocês quinta-feira que vem aqui no canal novamente Esse vídeo foi mais longo Mas foi bastante produtivo Informativo Muita curiosidade Espero que vocês tenham gostado Se você curtiu esse vídeo Não esqueça de deixar o seu like É muito importante para o canal O canal tem crescido Por causa de vocês A ajuda de vocês é importantíssima Você tem aquele amigo que é viciado na Heineken? Manda esse link desse vídeo para ele Por favor compartilha Ah você tem aquele amigo que odeia Heineken? Manda para ele também Entendeu? É bom compartilhar Galera tem que aprender o que a gente aprendeu hoje É muito legal Espero também o seu comentário Você já experimentou Heineken em outro país? Ah ela viajou para Dubai? Dubai é perrengue Eu acho que não vende Bipidopoli Se não me engano Se é cassino É cassino e hotel parece Mas já experimentei lá na Bélgica Na Alemanha Em outro país Qualquer outro país Japão Comenta aí Fala da tua experiência com a gente E deixa aqui um abraço Espero vocês quinta-feira que vem Para mais um vídeo do canal Papo de Bia Um grande agradecimento aqui para o Marcelo Buda Que você deu o espaço Que conseguiu os contatos para trazer a cerveja da África do Sul E da Holanda É a Holanda Sensacional Eu trouxe a do Brasil Não e o bairzinho também da Holanda Foi o Marcelo que conseguiu para a gente Sensacional Um grande abraço também para o Deva Deu uma aula aqui para a gente hoje Espero que você tenha realmente aproveitado E quinta-feira que vem estamos juntos Tudo de bem? Lápido Há Criativa Coaman Há Criatura A gente vai ficar tudo bêbado Obrigadoена Não é que foi isso que eu quis dizer raso Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.